Vamos trazer mais uma reportagem, né? Vamos trazer de Vilhena agora? Então deixa eu chamar aqui. Olha, um jovem morreu após colidir contra um carro e, enfim, ele infelizmente acabou não resistindo devido à gravidade desse acidente que aconteceu lá no município de Vilhena. A gente confere agora no Rondônia, gente. Uma fatalidade aconteceu no município de Vilhena. Um jovem de 23 anos, identificado como Pablo Gabriel Rodrigues, morreu após baterem em um veículo e, em seguida, em um poste de energia elétrica. O motociclista seguia em uma motocicleta modelo Honda CG quando atingiu um carro modelo Celta enquanto o motorista fazia uma conversão. Após o choque entre os veículos, o jovem perdeu controle da direção do veículo e atingiu um poste de energia elétrica. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados, mas quando chegaram, o jovem já estava sem vida. A perícia esteve no local e, em seguida, o corpo foi removido ao IML. Muito bem. Obrigado, Raiane, pelas informações. Está aí, lamentável, né? A quantidade de pessoas que a gente perde em acidentes de trânsito, não só aqui em Porto Velho, mas como em Vilhena, nos demais municípios do nosso estado, é alarmante. Por isso, está no trânsito, toda atenção é pouca.